Bora, bora te atualizar aqui sobre emulador versus mobile, atualização que liberou o emulador aí, muita gente tá falando que vai ter problema com isso. Coreia e Japão sendo liberado do beta, beta finalizando agora dia 3. E mudanças de itens que tivemos lá no LoL PC e muita gente tá falando que vai trazer aqui pro Goi de Rift, o que a gente sabe sobre isso? Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala, meus lindos! Hoje, dia 1 de outubro, tá? Quando saiu toda a notícia aí, a gente vai dar uma resumida pra vocês. Ainda tá rolando o Wild Rift aqui, você vê que dá pra entrar, dá pra mexer em tudo que tá aqui dentro. Teve uma pequena atualização dentro dele, tá? Mas nada que mudou muita coisa. Mas saíram notícias que muita gente tá comentando e todo mundo quer saber o que a gente sabe de verdade, né? O que que é boato aí. Então eu separei algumas prints aqui que tá rolando e vamos falar sobre isso que é importante. Primeiramente, dia 3 de outubro fecha o Closed Beta. Sim, isso é true, mas não fecha pra sempre. Simplesmente vai ter uma transição de Closed Beta pra Open Beta. Como que isso vai funcionar? Primeiramente, eles vão fechar o Closed Beta em todas as áreas, resetar as contas normalmente e vão começar a abrir o Open Beta pra algumas áreas. E o Brasil pode estar incluído, porque já teve o teste aqui. Em outras áreas, eles vão abrir um Closed Beta aqui também. Então, o que eles querem fazer é o seguinte, ah, vamos abrindo de região em região. Uns Open, todo mundo pode baixar. Isso, vê o segundo boate, a gente fala dele. E outros Closed ainda, que vamos liberar com vídeos de pouco em pouco. É quase um teste de servidor, vamos ver se os servidores estão legais em todos os lugares, vai dar pra todo mundo jogar e assim por diante. E aí chega a segunda print, que é o seguinte, todo mundo tá mandando essa print falando, ah, vai ser liberado no Japão e na Coreia. Tava liberado ali no Cia, Indonésia, né? E agora falaram que vão liberar Japão e Coreia os próximos Open Betas. O que eu posso dizer é que essa informação não é oficial, tá? Isso aqui a galera tá chutando que vai ser Japão e Coreia. Só que pode ser que eles liberem simplesmente um Closed Beta nesses dois locais e liberem o Open Beta onde eles já testaram. E que o alfa brasileiro valha como teste de Open Beta, né? De teste de Closed Beta e já venha direto pro Brasil aqui um Open Beta liberado pra todo mundo poder jogar. Ah, Zeg, mas existe a possibilidade do Brasil não entrar nem mesmo no Closed Beta, nem mesmo no Open Beta e só vir pro lançamento oficial? Sim, existe a possibilidade também e não tem informações oficiais sobre isso, então não tem como a gente falar se vai ou não vai acontecer. E o que nós podemos fazer é esperar e ver o que vai acontecer depois de dia 3, tá? Então dia 3 agora fecha o Closed, começa a liberar esses Open Beta em alguns lugares e eles vão soltando notícias de pouco em pouco. A página BR não falou nada sobre o assunto, tá? Então a página do Twitter oficial, o canal oficial BR, nada foi falado sobre o AdRift no Brasil. Ao mesmo tempo que pode ser uma boa notícia, pode ser uma má notícia também e só basta a gente esperar. E disso nós passamos pra segunda notícia que falaram que no dia 29 teve uma atualizaçãozinha, aquela que atualizou aqui no AdRift também, 600 e poucos KB, onde o emulador foi liberado. Ou seja, a partir de agora você vai poder baixar o emulador. É verdade? Não. Porque já dava pra baixar via emulador, tá? Já dava pra entrar via emulador. Só que o problema é que a maioria dos emuladores não suportam 64 bits muito bem. Então, na época do Alpha, quem testou aqui no Brasil baixar pelo emulador, simplesmente derrubava, caía e bagunçava tudo e era uma má bagunça. O que aconteceu parece que foi uma otimização onde a galera conseguiu baixar, mas ao mesmo tempo, como já tá otimizado por 32 bits, muita gente conseguia baixar no emulador muito mais fácil. Os emuladores que atualizaram pra aceitar o Wild Rift aqui. As regmas eu ouvi falar que vai ser banido quem jogar via emulador o Wild Rift. Cara, é complicado eu te falar que sim vai ser banido, pois existem vários exemplos aí de empresas que tentaram banir e acabaram não conseguindo fazer um ban em geral das contas e assim por diante. Eles podem realmente proibir nas regras, mas acabam não banindo no final. Então, o que deve acontecer na realidade é fazer uma liga igual ao Free Fire. Existe quem joga Free Fire no emulador, existe quem joga Free Fire no celular. Então, todos os campeonatos tem Free Fire Mobile ou Free Fire emulador. Free Fire sério ou Free Fire na zoeira. E aí começa o preconceito e no início, todo mundo que jogava via emulador era meio que deixado de lado, mas com o tempo os pro players foram passando pro emulador, pois era mais fácil de transmitir live e assim por diante. E os campeonatos oficiais ficaram no mobile, só que os campeonatos feitos pela comunidade, né, tem muito campeonato de emulador também, ou que é liberado os dois, você pode escolher onde jogar. O que acontece é que a jogabilidade via emulador, pelo menos no Free Fire, é muito melhor do que do celular. É muito mais fácil você conseguir dar um headshot, conseguir se posicionar melhor, conseguir uma visão maior dentro do PC, usando o emulador, no caso, né, com os macros de emulador e assim por diante, no WASD. Só que no LoL, eu acredito que teremos um problema. Não será tão mais fácil, até mesmo pra bindar as case e etc, não deve responder tão rápido como no celular, tá? Eu não sei, mas eu tenho a experiência do Brawl Stars, que por mais que dava pra jogar no emulador, ninguém jogava, pois era mais difícil. Então, quem jogava no emulador tinha uma desvantagem muito grande. E também existia casos de gente que foi banida, porque a Supercell não aceitava o jogo pelo emulador. Uma coisa que nós temos que dizer é o seguinte, diferente dos outros jogos, a Riot, ela gosta de fazer muitos campeonatos oficiais. E se é mobile, os campeonatos oficiais vão ser mobile, não vão existir campeonatos oficiais de emulador. Então, se você tá treinando emulador, na hora que você chegar num mundial ou algo do tipo, você vai acabar batendo com a parede de frente, porque você não tá acostumado a jogar no celular, e aí isso pode acabar virando um problema pra você. Então, pensa bem, mesmo que você tenha um emulador baixado aí, se vale a pena você treinar via emulador pra subir rank, se depois, quando você estiver num campeonato que for presencial, onde você vai ter que pegar um celular, você vai acabar aqui meio se frustrando por não jogar nem metade do que você deveria jogar ali, não apresentar metade do que você deveria apresentar de gameplay. Por último, tivemos as mudanças de alguns itens no LoL PC, tá? Então, tivemos uma atualização onde removeram vários itens do League of Legends, e itens também que tinham aqui no Wild Rift, né? Que tem ainda, a stat que está ali, como foi removida, o khalis e o machado que dá slow também foram removidos, a máscara, a hackstack também foi removida e assim por diante. Isso no LoL PC, tá? É a próxima atualização do LoL PC. Quer dizer que vai refletir no Wild Rift? A truva da truva que eles já comentaram sobre isso, e não, não vai refletir de início. Eles estão pensando em fazer essas mudanças também pro Wild Rift, mas mais à frente, tá? Até porque eles vão testar no LoL. Pode ser que eles tenham que voltar atrás, depois de toda essa mudança que teve lá. Muita gente já está criticando, pode ser que não vá se encaixar muito bem, eles tenham que voltar atrás pras coisas antigas e assim por diante. Só que eles vão usar de teste, e se der muito certo lá, eles trazem pro Wild Rift mais tarde. Wild Rift vai ser um jogo totalmente diferente, principalmente por essas mudanças que estão ocorrendo. Eu acredito sinceramente que eles não querem igualar os dois jogos e deixar os dois muito pau a pau. Pode ser que nem lance os mesmos champions com o tempo nos dois games. Só que eu acredito que com o tempo eles vão, tudo que eles testarem no LoL PC, que seria o irmão mais velho, eles trazem o melhor pro Wild Rift, é claro, se for adaptável, né? Nem tudo vai ser adaptável ao mobile. A jogabilidade é diferente e assim por diante. Em geral, velho, foi isso que aconteceu nas atualizações. Eu tentei resumir tudo pra vocês pra ficar mais fácil. Tivemos aí uma série de todos os itens que vão estar no Wild Rift já, tá? Eles não vão sair antes do lançamento oficial. E se você não entendeu ainda como é que funcionam os itens, se você não conhece, dá uma olhada nessa série completa. Vou ver se eu faço uma playlist pra te ajudar a organizar tudo. Vou tentar voltar agora com a série dos champions, que a gente tava fazendo um de A a Z com todos os champions do Wild Rift também. E agora é esperar pra gente ver quando vai ser o lançamento oficial ou se teremos um beta aberto no BR, beleza? Se tiverem mais notícias, comentem aí que a gente faz um novo vídeo falando sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.